Instituição para a Qualidade do Timor-Leste, Instituição Público, IKITL-IP no Unido, Halao Seminário com a Bá de Examinação, Fortalecimento, Sistema, Infraestrutura, Qualidade e Timor-Leste. Sexta-feira, semana, Instituto para a Qualidade do Timor-Leste, Halao Seminário e Salão Hotel Timor, com a Bá de Examinação, Fortalecimento, Sistema, Infraestrutura, Qualidade e Timor-Leste. Seminário ne participa o seu Ministério Saúde, Ministério Turismo, Comercio e Industria, Ministério Agricultura no Pescas, Alfa-Essa, Oparcero Sirajoto. Ogal Instituto para a Qualidade do Timor-Leste, Instituição Público, Projeto de Souza, Montero, Jateten, ponto tolumac durante nesse eduque e infraestrutura nebediaque Timor-Leste. Sim, bilantes. Sim, pensou. Sim, pensou. Sim, pensou. Sim, pensou. O que é isso? O que é isso? O que é isso?